R.F.10 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 É forró que tu quer? Gostou, menino? Vai! Forrózão, remela de gato O original do Maranhão Olha, nasci e me criei no lambo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Vai! Isso é forró do bom Isso é forró, remela de gato É, dina não Se me criei no lambo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Então eu bebo apaixonado Primeira vaquejada e depois ela Vai! Isso é forró do bom Isso é forró, remela de gato Show! Show! É, mela de gato Forrózão, remela de gato Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixonando Vá! Isso é remela O original do Maranhão Foi no forró de vaquejada Que perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na varra O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixonando Vai! Remela Foi no forró de vaquejada Que perdi meu grande amor Ela me viu beijando outra Virou as costas e me deixou Vai! Vai! Passei a noite embriagado Meu coração sentindo dor Aí eu fui cair na varra O vaqueiro desmantelou Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixonando Show! Isso é remela, isso é remela E ouve, porque que você não atende esse telefone Porque você evita até meu nome Tô precisando tanto de você Escuta, é que eu não sei amar pela verdade Eu quero alguém que ame de verdade Não vou chorar de novo por você Eu mudei, mudei porque não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu só quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente se some de amigo Para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você, você de mim E se remela O original do Maranhão Eu mudei Mudei porque eu não posso ficar longe de você Quero te olhar nos olhos e te fazer perceber Que a vida só importa se você estiver comigo Eu não sei Eu só quebrei a cara acreditando em você Tô me recuperando e o que eu quero é viver É melhor daqui pra frente se some de amigo Para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Para com isso, perdoa o meu jeito Eu não sou perfeito, mas amo você Diz que me aceita Diz que me aceita Que a gente se ajeita Eu só te aceito se for do meu jeito Se você quiser vai ter que ser assim Então tá combinado Eu cuido de você Eu cuido de você Você de mim Eu cuido de você Você de mim Rorrozão, remela de gato Para, 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 tudo para e paralisou Rebolou Rebolou, 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 rebolou E os malandro viajou Rebolou, 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 rebolou E os malandro do dolor Quero ver me temar Essa aqui, essas armas se joga danada Sucesso do verão, os malandros se acabam Com chocos em mar e admiram a pancada Do seu corpo são Paraflição Paraflição Para, 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 tudo para e paralisou Rebolou, 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 rebolou Esmalando tudo, olhou Rebolou, 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 rebolou Para, 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 tudo para e paralisou Rebolou, 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 rebolou E os malandros viajou Rebolou, 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 rebolou E os malandros todo olhou Quero ver ver ter marra Essa aqui é pra as cabras que joia danada Sucesso do verão, os malandros se acabam Com o choro de naras e viram a pancada Do seu corpo são Paralizou Paralizou Para, 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 tudo para e paralizou Rebolou, 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 rebolou E os malandros todo olhou Rebolou, 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 rebolou E os malandros todo olhou Rebolou, 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 rebolou E os malandros todo olhou Rebolou, 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 rebolou E os malandros todo olhou Estava pensando em desistir da minha profissão Portar o meu quarto de milha pro qualquer carrão Larga a bota, a espora e também minha cela Usa tênis, bermuda, desistindo sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derrubo a boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, aciona o modo capa-loba Manda a boi, manda a boi, aba a porteira, solta o touro Que o vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi, pode ser 25 a roupa O meu cavalo é testado Manda a boi, manda a boi, aba a porteira, solta o touro Que o vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi, pode ser 25 a roupa Manda a boi, manda a boi, manda a boi Manda a boi, aba a porteira, solta o touro Que o vaqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi, eu já falei pra vocês Banda a boi, remela de gás Show Vai Agora a bota vai, viu? Não vai não Show Si bora remela de gato Si bora porque agora vai, viu? Não vai não Quer saber se eu tô bebendo, quer saber se eu tô na farra Quer saber se eu tô com outra, que papo é esse de deixar amor O rosão remela de gato É desse jeito assim, isso é remela O original do Maranhão Mas sou você que terminou, saiu dizendo por aí que nunca me amou Mas como assim se arrependeu, tá querendo saber de mim o que aconteceu Quer saber se eu tô bebendo, quer saber se eu tô na farra Quer saber se eu tô com outra, que papo é esse de voltar amor Tô, tô, tô pegando mesmo, tô daquele jeito, distribuindo beijo Sopro só que não Tô pegando mesmo, tô daquele jeito, distribuindo beijo Sem moderação Mas sou você que terminou, saiu dizendo por aí que nunca me amou Mas como assim se arrependeu, tá querendo saber de mim o que aconteceu Quer saber se eu tô bebendo, quer saber se eu tô na farra Quer saber se eu tô com outra, que papo é esse de voltar amor Tô, 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 tô pegando mesmo, tô daquele jeito, distribuindo beijo Sou pro só que não, tô pegando mesmo, tô daquele jeito, distribuindo beijo Sem moderação Não sei se dança Forrozão, remela de gato Em movimento diferente eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit e a chiclete na tua mente vai ficar Sento, 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 sento devagar Sento, 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 sento devagar Sento, 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 sento devagar Não prefiro exagerar, muito menos se envolver Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bom dia é sinistro, vem pra cá, vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quitar e rebolar Vai rebela! Quebrando tudo! Desenvolvimento diferente, eu ensino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou ficar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit a chiclete naturalmente vai virar Sento, 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 senta e fico devagar Não precisa exagerar, vou do peão te empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar devagar Nossa, o bom dia é sinistro, eu vim pra cá vou te ensinar A descer, a subir, aqui cair e rebolar Aqui cair e rebolar Aqui cair e rebolar Uh! Lembrando tudo, isso é remela Remela de gato Tô ouvindo de longe esse toque do paredão Tô ouvindo de longe esse toque do paredão É um tal de desce e desce, é um tal de chão, chão, chão É um tal de desce e desce, é um tal de chão, chão, chão Vai morena no chão, vai lorinha no chão, vai lorinha no chão, 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 chão Vai Natália no chão, F10 vai no chão, o Andrei vai no chão, 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 chão Vai, chega da pegada, chega da pegada, show Isso é remela de gato O original do Maranhão O médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som, se você for lá no chão Médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som, se você for lá no chão De longe eu tô ouvindo esse som que é o remelão De longe eu tô ouvindo esse toque do paredão É um tal de desce e desce, é um tal de chão, chão, chão É um tal de desce e desce, é um tal de chão, chão, chão Vai morena no chão, vai novinha no chão A lorinha no chão, 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 chão E vai morena no chão, vai lorinha no chão Todo mundo vai, chão, chão, chão O médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som, se você for lá no chão O médio grave tá batendo, tô com controle na mão Eu só vou aumentar o som, se você for lá no chão De longe eu tô ouvindo o toque do seu paredão De longe eu tô ouvindo e eu já sei que é remelão É um tal de desce e desce, é um tal de chão 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 É um tal de desce e desce, é um tal de chão 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 Vai morena no chão, vai novinha no chão A lourinha no chão, chão 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 Vai novinha no chão, vai morena no chão A lourinha no chão, chão 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 Joga na pegada, joga na pegada, joga na pegada Isso é remela de gato, ao vivo Vê remela E essa novinha é braba na dança E o que ela faz não é pra qualquer um E essa novinha é braba na dança E o que ela faz não é pra qualquer um Bum, 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 bum Quando grave bate ela fica à vontade Mostra a habilidade que tem com o bumbum E tchica, 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 É pra tocar no paredão, isso é remela E essa novinha é brava na dança, e o que ela faz não é pra qualquer um E essa novinha é brava na dança, e o que ela faz não é pra qualquer um Quando o grave bate, ela fica à vontade, mostra a habilidade que tem com o bumbum Quando o grave bate, ela fica à vontade, mostra a habilidade que tem com o bumbum Quando o grave bate, ela fica à vontade, mostra a habilidade que tem com o bumbum Tica, 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 t Alô galera de Colinas Final de semana nós estamos aí, viu? Ué não Remela de Gato Forrozão Remela de Gato E se eu desfi minha alma, será que ela também te aceita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis, repita Tenho vontade de ir mais fundo, mais não Tenho certeza se eu é tos, certeza Eu tenho que posse ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus toros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas hoje é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você, meu só quer que tem Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, meu só quer que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo, mais não Tenho certeza se eu é tos, certeza Eu tenho que posse ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Eu sou, eu sou uma ideia boba Eu sou uma ideia boba Se é pra você, meu só quer que tem Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, meu só quer que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Tudo bem Isso é remela de gato Remela de gato O original do Maranhão Fecha a conta Agora eu vou bater na casa dela Até o garçom decorou o número dela Ele também tá com vontade de chorar Eu errei Eu errei Facilei Te traí Não pensei Vim aqui Só pra te falar Abre aqui Deixa entrar Por favor Quero explicar Pra você Não quero te perder Abre aqui Me deixa entrar Por favor Quero explicar Meu amor O que passou Passou Abre aqui Por favor Isso é remela de gato Sanfonia é linda Fecha a conta Que agora eu vou bater na casa dela Até o garçom decorou o número dela Ele também tá com vontade de chorar Eu errei Facilei Te traí Não pensei Vim aqui Tô só pra te falar Abre aqui Deixa entrar Por favor Quero explicar Pra você Não quero te perder Abre aqui Me deixa entrar Por favor Quero explicar Pra você Não quero te perder Abre aqui Me deixa entrar Por favor Quero explicar Meu amor O que passou Passou Abra aqui Por favor Isso é remela de gato Eu não imaginava te encontrar Com outro Pela rua Nem muito menos Te ver de mãos Com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo Ver o seu abraço no outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora O meu mundo desabou E foi aí Que o meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Falando de amor Remela de gato Eu não imaginava te encontrar Com outro Pela rua Nem muito menos Te ver de maldados Com alguém Que não fosse eu Parece um pesadelo Ver você Em abraço no outro Beijo Beijando como nunca Me beijou Senti meu coração Querer pular fora do peito Nessa hora O meu mundo desabou E foi aí Que o meu amigo Perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca 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 bem apaixonada Gato Visualizei mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisa pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Porrozão remela de gato O original do Maranhão Eu já bebi demais Visualizei mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisa pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Passa o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Passa Passa a fé Passa a fé Passa ou do regola Mexa Passa a fé Passa a fé Passaระ Birdama Legenda Adriana Zanotto